Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, estamos falando sobre o ABC da fé. Estamos falando sobre a simplicidade da fé. E estou fazendo determinadas perguntas que são simples. A gente fez a pergunta, o que é fé? Depois nós falamos sobre qual é a composição da fé. E depois nós falamos como nós recebemos fé. Nos vídeos anteriores está tudo isso muito bem explicado, de maneira simples. E vamos continuar fazendo mais uma pergunta. Nesse vídeo de hoje, eu quero fazer essa pergunta. Onde a fé não pode atuar? É interessante, né? Esse é um detalhe que nós temos que olhar. Onde é que a minha fé não pode atuar? Eu quero falar sobre duas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, a fé não atua onde há ignorância. Ignorância que eu estou falando é ignorância espiritual, conhecimento de Deus. Lembra lá nos vídeos anteriores, quando a gente falou que fé é fundamento? E que o fundamento, a composição é a palavra? Ora, veja bem. Se eu ignoro o que Deus tem a dizer, eu não tenho como agir em fé. Se eu ignoro, por exemplo, uma obra da cruz do Calvário, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, eu nunca vou poder exercer uma fé para ser curado. Como é que eu vou exercer uma fé para ser curado? Se eu não tenho esse fundamento dentro de mim, eu não conheço, eu sou ignorante a respeito. Por incrível que pareça, uma boa parte da igreja e do Senhor sobre a farta da terra ainda é ignorante a respeito de muitas coisas. Muitas coisas a respeito de Deus. Uma certa ocasião, em Atos 19, Paulo chega e encontra cristãos. Aí ele pergunta, cara, vocês foram batizados no quê? Ah, nós fomos batizados no batismo de João. Mas olha, cara, caramba, vocês vão ser batizados no Espírito Santo, nem sabemos que existe. Quer dizer, eles eram os primeiros discípulos a respeito de João Batista para andar no caminho, mas não tinha sido anunciada a obra da cruz do Calvário e a descida do Espírito Santo para eles. Paulo foi e batizou os caras em nome de Jesus e depois impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas Paulo chegou para trazer uma verdade que ele desconhecia. que eles desconheciam, perdão. Então, olha a ignorância. Então, eu posso ser ignorante a respeito de muita coisa que eu já podia estar exercendo fé para se manifestar na minha vida. Então, tome cuidado, que a fé não pode atuar nesse lugar, nesse lugar chamado ignorância. É simples dessa maneira. Jesus, em certa ocasião, em Mateus capítulo 22, algumas pessoas estavam perguntando coisas para Jesus e Jesus disse assim, o erro de vocês é causado pela ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Quer dizer, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eles tinham só alguma coisa, mas faltava uma maior parte. Então, eu não posso andar aí. Por isso, nós temos que conhecer a vontade. Conhecimento da verdade é a base pela qual a fé opera, gerando o poder de Deus. Já falamos sobre isso. Uma outra coisa importante, gente, é a fé não atua onde há incredulidade. Às vezes, a gente acha que a incredulidade são aquelas pessoas que nunca ouviram a respeito de Jesus e da sua obra da cruz do Calvário. Não. A incredulidade é a pessoa que não responde à verdade que ouve. Então, ela conheceu, ela tomou ciência a respeito daquela verdade, mas ela não responde. Então, ela se torna uma pessoa incrédula. Um exemplo de Hebreus, capítulo 3, lá no verso 19. Por incredulidade, não entraram na terra da promessa. Quem? O próprio povo de Deus. Deus havia dito, essa terra de vocês, entrem nela. E eles disseram, não podemos. Então, veja, não responderam a verdade que conheciam. Tá certo? Ou seja, isso é incredulidade. Então, foi declarado, não seja incredo. Jamais aconteça a ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, da manifestação de Deus. Entende, gente? Então, é perigoso eu e você que cremos em Deus é cair em incredulidade. Tá certo? Então, essa é uma coisa muito interessante. A outra coisa também é uma prática. Você sabe, a pessoa sabe, está ali debaixo de algo que não, que ela sabe conscientemente que está tudo errado. Ela está num caminho onde a fé dela não tem como ser, agir. Ela não funciona debaixo. É a mesma coisa ali. Olha só, o meu caminho é esse aqui contigo. Em tudo que eu andar com ele, nesse caminho, o exercício da minha fé é genuíno. Eu vejo a manifestação. Mas se eu estou no caminho contrário ao que Deus idealizou para mim e para você, onde é que nós vamos chegar? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu queria que você entendesse isso aí. Tá legal? Então, isso aí são as áreas onde a fé não pode atuar. Lembre-se dela. A incredulidade, a ignorância e, deliberadamente, eu estou no erro, no pecado de algo que... Caralho, eu não estou vivendo ali debaixo daquilo ali. E eu sei que eu estou? Esse é um lugar errado. A fé não vai funcionar na nossa vida. Falou? Vamos continuar. Nós temos mais dois vídeos aí para frente. para a gente dar uma finalizada nessa questão simples aí do fundamento da fé ou ABC da fé. Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa uma mensagem, porque isso é importante para todos nós. Um abraço.